O Alafur, na verdade, era um artista do Coente, que eu era super fã, assim, e aí a Solange Farkas, que é diretor do Vídeo Brasil, me convidou para fazer uma coisa que já assiste há alguns anos no Vídeo Brasil, que chama Coleção de Autores Vídeo Brasil, VCA. E aí ela perguntou se eu não queria fazer um documentário sobre o Alafur. Eu falei, olha, Solange, eu adoro o trabalho dele, eu tinha acabado de ver, eu acho que o Sol, na Tate, em Londres, enfim, estava muito impactado com a coisa do trabalho com o Luiz, da experiência, mas falei, ah, mas o documentário sobre o Alafur foi complicado, assim, porque eu acho que é um trabalho tão sobre a experiência, sobre a imaginação, e aí eu falei, vamos ver se a gente se entende e tal. Aí eu conheci ele, porque eu moro em Berlim também, tem um ateliê grande em Berlim, então a gente ficou se encontrando um tempo, e aí, antes de fazer o filme, na verdade, a gente fez uma instalação juntos que estava na exposição de São Paulo, que foi um pouco um jeito da gente se encontrar, e aí depois veio o filme em si, que é um filme de 26 minutos, que na verdade é um diálogo entre eu, quer dizer, o meu trabalho, o trabalho dele é a cidade de São Paulo, assim, e o filme é um pouco, o filme chama-se Domingo, e é um pouco, o filme é absolutamente não narrativo, bastante, estruturalista, assim, na verdade são 12 domingos de São Paulo, mas sempre imaginando o que é que seria São Paulo se o São Paulo fosse um trabalho do Alafur, assim, né, como que o olhar dele poderia contaminar o meu olhar sobre a cidade, então o filme é um pouco, um pouco isso, chama-se Domingo, porque tem uma coisa de trabalho do Alafur, que é muito sobre, ele te coloca numa situação ali, e essa situação vira uma experiência, né, então, eu sempre ficava imaginando como é que seria o Alafur intervindo em São Paulo um domingo, assim, porque é o dia que a cidade está parada, que está vazia, então tem um vazio, um vazio ali que ele podia ocupar, que eu achava que era bonito, então, é um ensaio, na verdade, o que foi mais bacana desse trabalho foi de ter um diálogo com outro artista, assim, né, e cinema tem um negócio, o cinema é uma arte absolutamente, por mais que a gente esteja na era digital e tal, é uma arte analógica, no sentido da representação, assim, você está sempre trabalhando com a representação, mesmo que você altere isso, que você faça filmes que são necessariamente naturalistas, e no caso do trabalho dele, o que é mais encantador pra mim é trabalhar com alguém que tem um trabalho pós-representação, assim, né, é luz, é espaço, é tempo, e não é um trabalho que é calcado na imagem, ou não é um trabalho de objeto, assim, então isso me deu muita liberdade, assim, pra pensar, repensar cinema, e eu acho que já tem até efeitos disso, talvez, no último filme que eu fiz, do Aparelo Futuro, assim, como eu venho fazendo esse trabalho por um tempo, acho que já tem até ecos, enfim, desse impacto que a obra dele exerceu no jeito que eu olho e que eu penso em fazer cinema, assim, fazer ficção é criar um outro mundo mesmo, assim, né, você criar outro mundo, você tem parâmetro, você tem, né, tem uma estrutura ali que você tem que colocar de pé pra que você, de fato, faça essa invenção, faça essa operação de criação de outro mundo, mas eu gosto muito, também, de estar sempre trabalhando com um documentário de ficção, assim, né, não é à toa que, sei lá, tenha acontecido muito, que depois que eu faço uma ficção, eu faço um documentário, por mais que sejam documentários não clássicos, assim, mas tem essa coisa de filmar o mundo, de registrar o mundo, assim, e aí tem uma coisa bonita, né, porque eu acho que uma coisa tem que contaminar a outra, ao mesmo tempo que eu acho que a ficção, ela não pode cair na armadilha de ser absolutamente controlada, porque nada no mundo é controlado, especificamente, uma expressão artística, ela é sobre descontrole, assim, né, então é bacana, assim, o que é muito bonito fazer documentário é respeitar a ficção como algo que você controla, mas até certo ponto, assim, e o documentário também, também não acredito que tenha uma coisa, assim, ingênua, ao ponto de você ligar uma câmara e registrar uma coisa, aquela coisa verdade, quer dizer, na hora que você liga uma câmara, você já está fazendo um ato de eleição, assim, então, eu gosto muito de navegar entre esses dois lugares e também não me interessa muito por essas categorias, assim, né, eu acho que elas são legais quando a gente consegue quebrá-las de alguma maneira, e a questão do espaço urbano, na verdade, antes da questão da arquitetura, eu tenho uma fascinação muito grande por cidade, e São Paulo era uma cidade que eu tinha filmado muito, assim, eu fiz uma série pra Gabriel que se chamava Alice, então eu fiquei muito tempo filmando São Paulo, e é sempre uma cidade que me... eu não acho que eu gosto de morar em São Paulo, mas eu adoro filmar em São Paulo, assim, São Paulo tem um negócio que tem sempre camadas, né, de perspectiva, assim, e tem camadas de movimento dentro do quadro, onde você coloca a câmara ali, tem um negócio que é absolutamente cinematográfico, assim, então foi muito bom voltar a filmar São Paulo dentro de uma perspectiva que não era uma perspectiva de ficção, de storytelling, de narrativa, porque a série é uma série que contava histórias chiques, que passava um tal ano e tal, e foi muito bacana poder sair com a câmara, a gente saiu com, acho que foi com a 5D, eu e mais, era eu e mais uma pessoa, assim, e eu fazia o som, né, ambiente, e eu saí filmando São Paulo, assim, e reenquadrando São Paulo, e pensando em São Paulo como arquitetura, né, da cidade como arquitetura mesmo, assim, então foi muito bacana fazer isso dentro de uma perspectiva muito mais leve, né, de captação, assim, e na verdade tem algumas imagens que... que tá um filme, evidentemente, né, no domingo, mas foi bonito que conseguiu fazer um banco de imagens, assim, sobre São Paulo, muito bacana, é... a gente ficou muito de noite, assim, com a cidade muito vazia, então foi muito bonito redescobrir São Paulo com um olhar mais espontâneo mesmo, assim. O princípio de um juro é um tanto absurdo, assim, né, mas aí, quando você tá no jogo, você vai jogar, tem um lado também que é bonito, que é poder, talvez, expressar a sua admiração por uma obra, e tornar a sua obra mais visível, é assim que eu vejo o papel de um júri, assim, de ser jurado dentro de um contexto de um quadro de cinema, por exemplo, é bonito poder ajudar uma obra que você admira, pra que ela tenha mais visibilidade no mundo, então, um pouco, é esse o princípio, né, do desejo de ser júri, ou da aceitação de ser júri, e aí tem outra coisa que é subjetiva, entendeu, quer dizer, então, tanto quanto é subjetiva a escolha dos filmes que estão dentro da sala que você tá fazendo, então, é um acúmulo de subjetividades ali, e é claro que a concluência de um júri, sei lá, um júri presidido pelo Spielberg, ou presidido pelo Wong Kauai, são júris muito distintos que vão premiar, né, se você olhar, mesmo as obras que estão ali, se apresentar pra um júri que tenha uma composição X, uma composição Y, né, são olhares, eu acho, sobre uma amostra de filmes, assim. Agora, pra mim, o que é mais divertido do júri, que está no júri do Festival do Rio, é especificamente poder ter uma compreensão do que é o panorama, eu sei que é um tanto óbvio dizer isso, mas é uma compreensão do que é o panorama da produção cinematográfica, tanto de ficção, quanto de documentário, quanto de curta, brasileira contemporânea, isso é muito bacana, porque às vezes a gente entra num ritmo de produção, assim, né, de fazer filme, de confeccionar filme e tal, e é difícil você ter essa distância, assim, então é bonito, é um privilégio, na verdade, você poder ficar uma semana, um pouco se inteirando, né, que é o estado de coisas de fazer cinema no Brasil hoje, então isso é muito... E eu acho que o Festival do Rio é um termômetro importantíssimo, assim, na produção brasileira contemporânea, então, pra mim, está sendo... está sendo uma experiência muito bacana, e tem a coisa dentro dos jurados, os jurados, né, você sempre troca ali, quando você está conversando sobre os filmes, não só sobre cinema, né, sobre o mundo hoje, assim, com a relevância de certos filmes, a relevância de certos temas, entendeu? É muito divertido. Eu acho que a distribuição, ela sempre foi um problema, né, desde que existe Motion Pictures Association of America, entendeu, ela sempre foi um problema pro mundo inteiro, então, eu acho que a gente tem que saber, tentar entender como é que a gente dribla essa presença, essa onipresença, né, do cinema americano, na verdade, não é do cinema americano, é do cinema de estúdio, né, não é só dizer americano, a gente também tem cinema brasileiro, feito um estúdio, assim, grandes estúdios, pelas médias e tal. Então, eu acho que, a gente teve uma conversa bonita, antes do júri com o público, assim, onde segurou uma pauta, e porque os filmes brasileiros colocam um pouco tempo em cartaz, e eu tenho a sensação, assim, que tem algumas razões, assim, né, tem uma coisa no Brasil que não é muito caro, né, a gente tem que olhar isso de frente, assim, eu acho que tem uma coisa que a televisão é muito barata, né, e todo mundo tem televisão, então, o audiovisual chega dentro da tua casa, não precisa sair necessariamente pra ir num lugar pra ver um filme, é o país do mundo, acho que o maior número de monitor é per capita, então, é um negócio muito, assim, não é, pequeno, entendeu, assim, e eu acho que tem uma outra coisa que é, eu não sei, eu tenho a sensação de que as coisas vão por ondas, assim, então, eu tenho a sensação de que, por exemplo, tem uma coisa acontecendo no festival que é incrível, que é essa coisa, mais cinema e menos cenário, por exemplo, né, então, eu acho que tem uma volta, um desejo do cinema, não como um lugar somente de você consumir cinema como um lugar do encontro, né, e o festival, ele é isso, o festival, na verdade, ele é um pouco o que o Cine Club era 30 anos atrás, né, então, não sei, eu sou um pouco, eu sou um pouco otimista com relação a isso e eu acho, assim, em sumo, o que a gente discutiu muito ontem é que faz muito pouco tempo que esse negócio começou, entendeu, tem 20 anos, o Carlota Joaquina tem o que, 20 anos? Não tem nem 20 anos, entendeu, então, do nada, foi se construindo ali um jeito de se fazer, um jeito de se pensar, um jeito de se distribuir, produzir, aí tem aquele eterno debate, vamos pensar mais em distribuição, porque a produção já está resolvida, eu acho que são acúmulos, eu acho que, eu tenho, eu tenho a visão que a gente está no meio de um lugar, mas que a gente está andando para um lugar que eu acho que pode ser muito bonito, assim, porque eu acho que tem uma geração, que é uma geração depois da minha e depois de depois da minha, assim, que tem um encantamento grande com o cinema, assim, eu acho que isso você vê, por exemplo, quando você vê os grupos, você vê que as pessoas estão filmando muito bem, as pessoas estão, claro que tem isso, também, a câmera virou meio uma caneta que todo mundo pode ter, então eu acho que eu tenho uma, eu tenho uma visão mais otimista mesmo, assim, eu acho que as coisas estão se sofisticando muito e acho que a partir do momento que as coisas se sofisticam, o público identifica e ele vai querer consumir isso, entendeu?